Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender É bom gritar sangue! Sangue! Licença pra chegar, família! Primeiramente é licença pra chegar, pra improvisar Cada solo que eu piso, que eu faço meu argumento Porque sou MC que sei valorizar A cada segundo que eu entro para o movimento Você não tá de Red Bull, a imã em brasa Só que hoje, Icaro, eu vim só pra cortar sua asa Não tem asinha, se liga porque agora é meu rango A gente corta a asa pra depois torrar o frango Aê, cê não pega, né, moleque Agora eu chego aqui te destruindo e eu dando nessa track O papo é frango, pode pato, pique, bril E com a faca que eu te asso e agora cê vira um grill Mata ele! Mata ele! Mata ele! Salve, salve, quebrada! Aê! Aê! Você é fraco, trutão então inove Cê fala que eu sou frango, cê é cis frango que vai hoje virar x9 Cê não aguenta nada, cê cagueta Sinceramente truta, pode pá que a minha rima nunca é besta Vai vendo né truta, pode pá que tá fluido Cê corta minha asa truta porque eu sou anjo caído E cê não aguenta mano, por isso que cê perde Sinceramente mana que agora cê se perde Aê molecão, calma que eu tô na função Fazendo o verso assim sempre nessa construção Você não entende truta então só sai Eu sou anjo caído sem asa que eu te mato que eu sou satanás parça Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as imas do WM! MTS! 1 a 0 WM, MTS recomeça, solta a nós beatbox! Eu quero ver, eu quero ver! SANG! WM, lembra BMW até Mercedes-Benz Só que cê perde pra mim que hoje cê dá mercê do bem E cê não aguenta nada, hoje cê vai tomar um pau Sinceramente mano, hoje eu causo seu funeral Tem um pila aí, só que você mete o louco É que eu te mato nessa fita e depois cê vai apagar o fogo Cê é louco né trutão, cê não consegue fazer Sinceramente né mano, cê não tem o R.A.P Vai vendo porque sabe molecote essa função Calma aí que eu faço sempre assim uma construção Você não aguenta mano e essa é a queda Você é WM porque... E, 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 E Né Mercedes-Benz? MC do bem que a rima embrasa O MC com flow de outro mundo dá um salve pra NASA não dá Aí cê não pega do jeito né moleque Mercedes-Benz agora eu te explico aqui nessa track Porque você é só uma brincadeira É francês, Merci Boku, Merci Boku você é o MC Borqueira Ae, cê não entendeu é um MC Borqueira Que vai morrer na carreira numas MC Biqueira Ae, cê não pega sem xilique O papo é biqueira e pra te mata eu nem usei a minha bique Mas tá tranquilão só se liga rima sai Eu sou pique um ninja cego e cê não viu a kunai Barulho para as imãs do MTS WM WM próxima fase Obrigada 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 Obrigada